Esse impeachment da Dilma ganha cada vez mais áreas dramáticas, especialmente por conta dos personagens envolvidos. Ontem esperava-se votar os membros dessa comissão especial, que deveriam ser 65. Porém, numa manobra das oposições, e consta na imprensa que principalmente o Cunha estaria por trás disso, 39 deputados foram escolhidos numa chapa 2, com 272 votos a favor das oposições e apenas 199 votos a favor do governo. Isso, em princípio, teria dois significados. Significado que as oposições são a maioria, mas que o governo tem voto, se for para plenário, e precisaria-se de dois terços, então precisaria-se de 342 votos para que o processo fosse encaminhado para o Senado. Mas tem alguns efeitos anteriores. Ou seja, essa comissão, por maioria simples, é que vai admitir ou não o prosseguimento do processo. Porque essa própria comissão, eu esperava inclusive isso, inclusive por conta de não existir um objeto válido, um objeto jurídico, uma vez que o próprio Congresso Nacional já validou os gastos extraordinários feitos em 2015, através do PLN 5 barra 15. Então, a gente já esperava que esse processo fosse esgotado já nessa primeira fase. No entanto, uma manobra das oposições, pouco se importando com legalidade de nada, eles estão, na verdade, querendo fazer uma super pressão no governo, desestabilizar o mesmo, e fazer com que eles percam votos, acreditando que o processo é basicamente político. Então, nessa primeira fase, o processo passaria e continuaria adiante, seria votado, e como as oposições já têm maioria, ele seria votado e iria ser feito um relatório para ser apreciado pelo plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que teria 503 deputados. Porém, ontem à noitinha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, foi o Eson Fachin, decidiu em suspender essa votação, ele não anulou, ele suspendeu, e vai submeter a apreciação da Câmara, provavelmente no dia de hoje, onde a alegação do PCdoB foi que a votação foi secreta, e as votações secretas têm que ter uma determinada previsão legal, e como não havia previsão legal, provavelmente essa atitude tomada pelo presidente da Câmara poderia estar com alguma ilegalidade, além de outros pontos levantados pelo PCdoB. E, a partir disso, ou seja, fica suspenso isso, se o plenário entender que a votação não correu, não seguiu determinados itos, ela pode ser cancelada, tá? Inclusive, um inscrito me questionou, Sérgio, a peça foi assinada por três importantes juristas, inclusive o próprio Miguel Reale Júnior, uma sumidade, e eu respondi, olha, quando ele elaborou a peça, não existia essa convalidação da Câmara, do Congresso Nacional com relação aos gastos de 2015. A partir dessa convalidação, tudo perdeu o objeto, mas mesmo assim, continua aquela manipulação política, porque o objetivo é caçar a presidente Dilma a qualquer custo. Muitas pessoas vão concordar que os fins justificam os meios, mas, nesse momento, eu não concordo. Eu acho que está havendo uma violência contra a legislação brasileira, uma violência até mesmo contra a democracia, por mais que você não goste da Dilma. Mas eu acho isso muito perigoso, porque nós estamos justificando atitudes ilegais para que se faça alguma coisa, que talvez a maioria queira no momento. Mas vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. No mais, valeu!